Fala galera, boas-vindas a mais uma gameplay de Firexia aqui no canal, vamos lá, terceiro dia, estamos gravando ao vivo na Twitch, a 9 do 2, vamos ver se a gente consegue montar um deck que não seja Boros dessa vez e que faça duas vitórias, né, porque eu até estou montando outras coisas, mas nenhum está indo pra frente, Izete não foi pra frente, Azores não foi pra frente, agora Simic não foi pra frente, vamos ver o que que vai. E é isso aí galera, lembrando como sempre, o melhor lugar pra você estar no começo da edição é lá no nosso grupo pra trocar ideia, tanto no Zap Zap quanto no Discord, tem torneio rolando todo dia, galera ali trocando tela, compartilhando experiência, só chega com nós, apoia-se barra mimocheiras, o link tá na descrição do vídeo pra quem estiver vendo no YouTube, e vamos esperar fechar essa mesa. Quem não sobreviver seria por não ter esforçado o suficiente, não ia poder reclamar, exatamente, Luiz Bonner, exatamente, essa é a ideia. Darrinha de bilionário. Partiu, quase que eu fui aquela pessoa que merece a multa de mil gemas, hein. Manopla não, edifício sim, lulinha, couro, molhar. Ah, eu peguei o edifício, melhor carta, só que Ráquidos dá certo. Isso é muito bom, né. Sabe, não deu certo, Discord sim, tá. Por quê? Então, peraí. Eu vou hungry. Lâmina das almas compartilhadas, eu não acho que essa carta faz nada. Chicote. Zelote talvez seja ok no BW também, por causa dos keywords toxic, mas que os bichos pretos de toxic são muito ruim. Vou pegar o chicote mesmo. Hmm... 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 Hum... Hmm... E aí Tá, o que tem aqui? Gargalhante, centurião, tem um costelho esquivar, raptor esfolador. Isso aqui presta. É só que seja usável. Mesmo sem se importar com o Toxic, veículo, compra um card, dá ímpeto pras coisas, pá. Eu não vi essa carta em jogo ainda até agora, eu acho, EPI. EPI eu acho que é melhor que Volt Charge, mano. Acho que EPI é mais importante que Volt Charge. A EX Gold é melhor que EPI. Hum, dois mana, três, um. Elmo meio paia, tem centurião. Legal, dois mana, três, um aqui. Olha, poxa. Isso é, com certeza é pior que EPI, mas Tripulo, Costela e Skiff também, barato. Incolor. Não vai ter esseending, barato. Um... Um... Ah, tripula aqui, mas é muito quente com as equipes, né? Nossa, rolou altas. Tá achando esse formato meio golpe? Todos são, essa é a questão. Todos são meio golpe. Nossa, forja de atição é interessante, né? Mas a gente fica no meio. Eu vou pegar o EPI, mano. Se pá até num rack dos EPI é melhor que o forja de atição. Escalada aqui. Tem um bicho verde de óleo. Teve um draft que eu não senti roubado. Então você tem que começar a roubar a galera, mano. Tá achando? Drop 2. Olha o combo! Tem um artefato. Rago Splash Chicote. Ah, se você tiver os mana fixin, até dá, Leitão. Não vale tanto a pena, assim. Tipo, pensa assim. A carta que você tá splashando, vale a pena se você jogar não no turno ideal, sabe? Fora da curva. Não sei se isso aqui, tipo, turno 5 é aquelas coisas. Então eu acho que o SPA não. Mesmo assim, você tem que ter os fixin, né? Aquele leão ali eu não me importo. Nem pra sacrifaz. Bicho de óleo ou esse 3, 2, meio inútil aqui. Pegar o Brodin de óleo. Não, qualquer carta que custa 4 ou mais mana nesse formato tem que ser muito especial pra valer a pena, velho. É, tem que ser tipo uma astícora ou 4 ou 5 ímpeto. 4 mana ainda já é meio difícil, já. 5? Nossa, impossível. Mir. Porja. Uma dragonete, hein? Ainda tem um mundo que a gente joga de Gizete, né? Cilada, entretanto, né? Acho que Toxic é Flavor Text só no fim das contas, sabe? Pegar o Mir, hein? To make it good. Ai. O que é? Segundo é difícil? Se eu pegar uma carta vermelha, é tipo maroto ou corja. Eu vou te chamar beaúdico. Eu vou te chamar. Tem que eu passei um tição, né? Ah, o que é isso, velho? Outra? Pô. Três cartas azul bravas seguidas, assim. De Slash aqui, fácil. Essa remoção aqui também. Mas acho que Slash ainda é melhor, né? Slash melhor comum, provavelmente. Você quer me chamar? Nossa. Que fracão. Que fracão. Que fracão. Pula aqui. Talvez a galera tá começando a pegar as cartas vermelhas, né? Nem tá. Pra quem não sabe, galera. Essa aqui, no momento, no 17 Lens, é a comum com maior in-rate de edição. Isso aqui é tipo Scrapwork Cohort, se você parar pra prestar atenção, né? Ataca muito bem. Bloqueia muito bem. E faz os dois, sabe? Vou pegar essa carta preta medíocre aqui. Ah, nenhuma carta branca no pack. Uh, saco. Isso é muito bom. Isso é uma carta que eu até esplacharia, se eu tivesse Fixing. Nenhuma carta preta no pack. Isso é um rolê de jogar de Gru no fim das contas. Uh, 3-3-3-6 ameaçar. Misericórdia, velho. Como é que alguém passa isso? Isso aqui não está muito bom Isso aqui nunca é muito bom Vou chamar você Beleza Vou pegar um marotinho Aqui E aí E aí O negócio de jogar de gru ainda dá tempo Eu acho que eu prefiro mantidio do que troll Bate mais forte Esse troll está caindo para mim Na moral mesmo Esse troll está perdendo valor Para mim a cada vez que eu jogo com ele 6, 6, 5 Colocando se atropelar Usar uma multi Ah Tão fracão 3, 4 Parece no turno 5 Um 3, 4 Nesse formato Tipo 3, 4 é muito maior que as coisas Mas parece que exatamente no turno 5 É muito medíocre Sabe De volta para o hack Doce Gente, para quem não sabe Vocês não jogaram ainda A primeira vez que vocês estão vendo o canal Vocês podem estar se perguntando Que merda são essas cartas de dominária no pack Os 5 pretores estão na edição Além da Lash Tem uma chance minúscula lá Não sei quanto que é De vir ou a Sheodred Ou o Urabraski Ou o Gingitaxias Ou o Orenkleks Nos seus packs Então assim Não se desesperem Não é bug Tá Isso é uma Sheodred mesmo E eu vou pegá-la E assim Ai, mas é um absurdo Todos os outros pretores são meio ruim Na verdade A Sheodred é a única que presta Na moral mesmo Cotezeira? Cotezeira ou EPI? É, ele é com Sheodred Ah, o Orenkleks nem é bom Nesse formato Cote não é quente? Não Não Porque para fazer a Sheodred Eu quero no mínimo 8 pântanos O Koffer é bom Quando você tem tipo 13 montanhas Eu acho o Orenkleks ruim Porque ele custa 6 mana Acho que nesse formato 5 mana já é muito Imagina 6 Aqui tem um Kaiteira Kaito parece bem bom também Mas não dá para esplachar a Kaito Antes que alguém pergunte Eu não tenho nenhum mana fix Eu quero um papo O mais reto possível Vamos tirar essa carta verde Daqui Isso aqui, por exemplo 7 mana Acho que é injogável Ponto Pegar um andarilhão Opa Melhor drop 5 Esse aqui é um dos poucos Drop 5 Que presta Axiom Basílio Basílio Website Também Testamento Meio paia Costela Meio paia Comba com a Sheodred Comba 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 Tudo bem Tem outro engraver Aqui Só Isso aqui acho que não faz nada Pagar 3 Manda botar 2 de óleo Em algum lugar Oi No seu quarto É Ah noco Sabe onde Que tinha um Do laquinho Ah Só que eu vou Eu vou lá Vai lá dormir Ah É só brincar Uh Eu acho que o castigador É melhor do que o andarilho Só que é muito bom Mas eu acho que o castigador É ainda melhor 336 ameaçar Nessa edição É um bagulho Muito insano Não tem nada Não quero usar esse centurião Aqui Já tem uma cópia Já tá de fora Vou pegar a Tiver Stand Só pra cortar Mesmo Tinha dois fragmentos Nada demais Eu tenho 3 EPI De equipamento Necrosquito Só que joga Não tem um proliferante Sim Não Free from Flash Tô com 17 criaturas Nossa Fácil A trick Fácil Fácil Imagina dar um buyback Na cheilinha Vou pegar isso por side Para as matches Mais grind É a questão aqui Que eu vou tirar do deck Só Tem esse boladinho de óleo Não tem nada com óleo Só os engravers For the grind Matchups Exatamente School Bomb For the grind Matchups Matchups Estão jogando um draft Não é médico Estão vendo lá Entrando uma vibe Draft do que? Mal lhe pergunte Flash Ah, existe Limited Flash and Blood? Não sabia não Ah, deve existir Né, óbvio Porque como é que alguém Vai fazer um card game Que não tem como jogar Limited Você tá Condenando seu card game A falência Da hora Da hora Boa sorte Vai que vai Uniterra Não tem Limited Não mesmo Não tem um modo Que é meio similar Assim não Mas lore é digital Né Falando um card game Físico Porque assim A ideia de você ter Limited no seu jogo É porque é o que Vem de pack Né Tinha mais Tiraram Ah Olha só Yu-Gi-Oh não Tem Limited Ah, mas Yu-Gi-Oh tem Um anime, né Necrosquito Esse Necrosquito Parece não fazer nada Atirador de fragmento Parece não fazer nada Também Vou usar Rebuke Costeleskif Ah, até que tem Bastante coisa que Tripula o Costeleskif Acho que dá Dá pra testar Não dá pra testar Essa parada que vem Depois Ah, dúvidas Pode ser o Costeleskif Pode ser um Necrosquito Pode ser a segunda Cópia dessa remoção Acho que não quero a segunda Cópia da remoção Eu tenho de ter Talho Um Talho Um Volt Charge Duas Trix Estou com 17 criaturas Contando os 3 EPI Podia suportar o testamento E aí, Lipão Eu vou usar o veículo Pra ver qual que é Tactos mesmo Bora lá Tá Opa Bora Agora sim E aí, Prof Parabéns pelo troféu Uma Angel Andarilha é muito quente Com certeza Uma da média B menos Fácil B menos Uma comum De 5 mana É radical Mas eu boto Fácil Que é isso mesmo Tá Vou chegar a comer Estilo só eu Ai, sim Vicky Bom apetite Sushicha Ai, carai E aí, carai E aí, carai Sobrou uns pedaços de peixe aqui Já estou pensando no Uma paradinha que eu vou armar Não me apetece para mostrar Nossa, e aí, curtiu? Oh, a galera é muito, tipo Ué, eu vou fazer na main phase Só para mostrar que eu sou Par Com a mesma versão Ficou até mal-humorada Eu vou ter que recear o Corrupted aqui Que não tem jeito não Isso passa por matar Esse 04 Fala sério, mano Ah, é até o final do meu próximo turn Legal que eu já bloco aqui Sem que pode dar voar aqui também Nossa, isso aqui já tem que ser ativa No ataque Nossa, galera batendo forte Não é possível Ai, não Ah, não Eu posso passar aqui Não, não Relaxa Relaxa, amigas Relaxa Passo o EPI para cá Eu consigo triplar o Costeleski Então, vai vendo a receita Faz uma misturinha assim, ó Mais ou menos uma parte de cada De shoyu, limão e saque Aí você Pega o peixe picado Deixa marinando Isso aí, ó Meia hora dentro da geladeira Tá cozinhando É tipo um Carpaccio barra ceviche Assim, nossa Fica bom, hein Na moral mesmo E aí, você achou que isso aqui era instantânea, meu anjo? Ops A companheira manda ceviche Como até chorando Acabou com o atum? Fica Então, com o atum Com o atum atum mesmo Ou atum enlatado Atum enlatado Eu não sei Com o atum Que você compra filé de atum no mercado Fica muito bom Atum atum mesmo Não, fica bom Fica bom Pode fazer Já fiz, já Atum, salmão Com tilápia Fica bem gostoso Trabalha com atum? Ô louco Olha só Que da hora Que da hora Nossa, o atum é muito bom Saudades quando era barato No mercado aqui perto Era mó barato Subiu a ser absurdo Um tempo pra cá Não sei porquê Sem explicação So Go somewhere warm Go somewhere warm I do not know What's going on What's going on What I'm guessing Ah, as pessoas Caiu na depressão Depois que Que jogou fora o bicho Que fez aí o O zero pra dois O atum O atum sai do barco A 23kg Vai beneficiado A 27kg O dono do mercado Vendo por 80kg Olha só Não, mas então Era muito barato O atum Coisa de tipo Ah é, não Já faz muito tempo Já, né Agora que eu tô parando Pra pensar, velho Já faz quase 5 anos Que eu moro nessa casa Na real Mas assim Logo que eu me mudei Pra cá Eu lembro que eu ia no mercado E eu via filé de atum Tipo 15 reais O quilo, tá ligado O bagulho já limpo Mas é Pensando bem Já faz muito tempo Já Semana Tô andando 15 reais No barco Olha só Da hora Não tem o side Aqui Um GW Pile Ah é Acho que eu ganhei 40 gemas Nessa brincadeira Por causa desse Oldridge, né Então I'm guessing Ah, aqui Eu dá pra ficar Ah It's an all night Thing Nossa Blockar aqui Ou matar o bagulho Com o edifício Depois o combate É bonito, hein Peguei duas Não, uma só Mas a showdreira É mítica 40 gemas 大概 Enfes É mítica Não, uma só É mítica É mítica Não, cycle outra É mítica É mítica 1 final É mítica Nossa, quanta carta ruim junto Me diz aí, Ford Tá, a look é guardar a mana pra equipar aqui, né? Depois a gente faz o Rebuke e mata os dois Aqui na real que eu podia ter feito Punho e equipado, né? Já batido 4, 4, 1 já Acho que não muda nada, não Ou eu só faço a corja, né? Come hide on, please Now you're in front of me They said you're here Don't hide my frustration Or my convictions Then maybe I I'm a little less stubborn than you So it's my soul I made never Morreu, né? Isso, ataca Já vamos dar slash aqui Que você já pode conceder Ah, espera o fim do turno, né? E ooooh Não faz você sentir bem Mesmo se eu não tivesse atacado A gente matava aqui, né? Como era a vida do ser humano Antes da mostrada Você está tão profundamente Tô tão feliz que eu conheci O que você gosta de com você Aí não tá fácil pra não Pra esses haters, né? You got me feeling I could stare at you for a while Alguma coisa É isso mesmo 40 gemas da Shealdred Legal A gente tem um cachorro quente Pra lançar meio de um cabrejo Qualidade de vida, hein? That you could Have power on me Ai, vamos fazer a gravadora Não, 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 não Eu quero fazer esse aqui, acho que não. Eu quero fazer esse aqui. 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 Lula. Eu quero fazer esse aqui. 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 Nada Nem adianta eu matar a ficha Porque o que tá dando poder aqui é o Artefato, né 4 das lulas, aí sim Hein Kim, parabéns Deve ser bom Parece bom Nossa, eu com certeza Quero esses altos argumentos Hum Hum Já se fez o show Dread turno 4 Isso não teria acontecido Aquelas Não, não Nossa Papai Eu ia fazer o veículo Mas, putz Aqui é muito carnoso Esse alvo, né Não, não Acho que eu devia ter feito esse kiff antes, tinha um mundo que eu comprava o Free From Flash, quando a gente zicou na cor. Escreve aí, exclamação guia, ô motreta teleguiada. Pronto, agora já tem só resposta. Eu prefiro jogar uns 20 drafts antes, né, do que ao invés de fazer uma parada baseada em achismo, né. Provavelmente não é que vem. E aí, Léo, tudo em paz, my angel? Eu acho que esse maroto aqui... Trocar nessa remoção... Nadral... E aí, Léo, tudo em paz. E aí, Léo... E aí, Léo... A restação aqui está osso. Raptor arrombado do caralho. Acho que eu tenho que matar o Raptor, velho, porque senão é muito dano. Será que eu ganho a race se eu não matar o Raptor? Porque eu tomo seis na volta. Acho que eu faço andarilho. Ataco. Vou chocar de boa aqui. E aí, dá para comprar showdred? É, já pedi demais. Ataco. Por que eu fiz esse terreno aqui, velho? Se eu tenho dois Axioma Engraver na mão. Me fala, gente. Me fala. Amigos, presta atenção. Presta atenção no jogo, meu bem. Sem bula, velho. Ah, não. Podia ter feito isso antes do combate, né, meu anjo? Eu já bati quatro a mais, acorda, né? Imagina comprar showdred. Eu já bati quatro a mais, acorda, né? É, agora mesmo comprar showdred já era. Ah, paciência. Eu já bati quatro a mais, né? Eu já bati quatro a mais, né? Nossa, dark, hein? Não ficaram. Eu tenho tanta carta barata. Ah, tá bom. Eu já bati quatro a mais, né? Quando a gente tem mais 3, mais 1 Acho que eu bati só com a corja Para não perder o edifício Para um free from flash É o mais 3, mais 1 Não tinha Batido com as duas Joguei ao redor de uma, mas não das duas Não é tipo O edifício é muito bom Porque tem cartas de outras edições Esse draft é só os pretores É alguma promoção Porque no físico eles fizeram os pretores Versão tipo rascunho Concept art E tem uma chance bem pequena De vir essas cartas no booster draft Aqui na arena não botaram Arte alternativa, mas ainda parece Uma chance em sei lá quantas Mas é os pretores Das edições anteriores Xeodris, Borinclex Jin Por abraço Já o commander Eu tenho deck, mas Última vez que joguei faz tanto tempo Já Que eu não me considero não Commander player Ai, esqueci de dar o ímpeto Eu tenho que dar o ímpeto aqui Eu esqueço Nossa, merda Vai ficar difícil Querer ganhar os jogos Vai ficar difícil Querer ganhar os jogos Legal Ai, 본 hora Que foi 十 commissar Legal Até Ang agor Vir E laut Todos étais enta Hen Obrigado. 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 3, 1 2, 1 Que bomba essa pessoa tem Ela tá tipo estendendo o jogo assim Ah, é claro que aí Outra disso Mas é claro Ah, aqui eu mosquei porque eu devia ter removido o marcador Antes de dar a criatura, né Virou como é, então Virou como é, então Oh, não tem mais Não tem mais Não tem mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto